Artigo, uma história de duas refugiadas. Por Angelina Jolie, atriz e cineasta, enviada especial da Agência da ONU para Refugiados Acnur. As famílias refugiadas aguentam inúmeras formas de angústia física e mental, incluindo a dor de serem capazes de dar comida a seus filhos quando estão com fome ou medicamentos, quando estão doentes ou feridos. Mas eu também vi o quanto isso tem um impacto sobre os pais refugiados, quando eles são incapazes de mandar seus filhos para a escola, sabendo que a cada ano que passa, suas expectativas de vida vão diminuindo e sua vulnerabilidade aumentando. Em um relatório publicado recentemente, o Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, alerta para que o número crescente de crianças refugiadas não está recebendo educação, embora as implicações sejam graves, nossa resposta não deveria ser o desespero, mas sim a oportunidade. A crise global de refugiados é um grande desafio para a nossa geração, mas a missão não é uma causa perdida. Os próprios refugiados não estão esperando passivamente por ajuda, mas estão ativamente procurando maneiras de fazer parte da recuperação do seu país. A educação é uma chave para ajudá-los a fazer isso. As vidas de pares de duas garotas sírias que conheci estão vívidas em minha memória. A primeira era uma jovem que chegou ao Líbano com seus cinco irmãos quando tinha 11 anos de idade. Sua mãe havia morrido em um ataque aéreo e as crianças foram separadas do pai. Não havia os pais para colocar comida na mesa, então ela passava seus dias recolhendo lixo para vender por quantias mínimas de dinheiro e fazendo o trabalho árduo de pegar água, cozinhar e limpar para que seus irmãos pudessem ir à escola. Ela teve que deixar de lado o sonho de se tornar médica e aos 14 anos casou-se e se tornou mãe. Hoje, ela ainda não sabe ler nem escrever, mesmo que a guerra termine amanhã. A infância e o futuro que ela poderia ter tido lhe foram roubados. A segunda menina síria, em que penso enquanto escrevo este artigo, fugiu da Síria para o Iraque com sua família, quando tinha 16 anos. A vida deles no acampamento era extremamente difícil, mas ela conseguiu se matricular em uma escola local. As autoridades educacionais do Iraque não reconheceram seu diploma sírio, então ela repetiu o último ano do ensino médio. Ela agora estuda odontologia em uma universidade iraquiana, enquanto ainda vive com sua família em um campo de refugiados. Quando conheci a família neste verão, ela me disse que, assim que pudesse, voltaria para a terra natal e ajudaria na reconstrução. A Síria precisa dos jovens, ela disse. Nós frequentemente descrevemos refugiados como uma única massa de pessoas, um fardo. Nós não vemos o intricado mosaico de homens, mulheres e crianças, indivíduos com bagagem de diversas. É imenso potencial humano. Há milhões de jovens refugiados com energia, desejo e compromisso de estudar e trabalhar, que querem contribuir para a sociedade que o acolhem. É a última instância ajudar a reconstruir seus países de origem. Há milhões de pais deslocados que farão todo sacrifício imagináveis para ajudar seus filhos a ir para a escola. Lembro de um pai que conheci no oeste de Mossul, que, de alguma forma, sobreviveu com sua família aos três anos do governo brutal do Estado Islâmico e a violência e libertação da cidade. Por não terem deixado o Iraque, eram classificados como deslocados internos, em vez de refugiados. E, apenas recentemente, puderam retornar à cidade. De pé, ao lado de sua antiga casa, cravada de balas, ele lutou contra as lágrimas dos orgulhos feridos, enquanto me mostrava os boletins escolares de suas duas filhas, pequenas que haviam voltado para a escola. No fim das contas, pensei, é assim que se reconstrói um país. Não com acordos e resoluções de paz, por mais necessário que sejam, mas com milhões de boletins escolares, aprovações, diplomas, empregos adquiridos e jovens vidas direcionadas para um bom propósito, em vez de vidas definhando nos acampamentos. Ninguém sonha em ser um refugiado. Eles sonham em viver de acordo com seu potencial. Eles anseiam por melhorar a si mesmos e suas famílias. E isso é algo que todos nós, instintivamente, entendemos com o que nos identificamos. Nós experimentamos o poder da educação nas nossas próprias famílias. A perda da educação de uma criança é uma tragédia, com muitas guerras atualmente, durante mais do que o período da infância. Isso pode significar um país perdendo toda uma geração de jovens com educação e habilidades. Por outro lado, investir na educação dos refugiados é a maneira mais poderosa de ajudá-los a ser autossuficientes e contribuir para a estabilidade futura dos países dilacerados por um conflito. O Acnur está pedindo que as crianças refugiadas tenham acesso a um currículo adequado durante todo o ensino fundamental e médio, para que possam obter qualificações reconhecidas e ter uma chance no ensino superior. Pedimos que o mais apoio seja dado aos países das regiões de desenvolvimento, que acolhem 92% dos refugiados em idade escolar, para que mais crianças refugiadas possam ser incluídas nos sistemas nacionais de educação. Estamos pedindo às nações mais ricas que combatam os déficits de orçamento humanitários, para que os pais refugiados não tenham o que escolher entre dar comida para seus filhos ou mandá-los para a escola. Dificilmente vivemos um dia sem notícias sombrias sobre violência, sofrimento e deslocamento de pessoas, do Afeganistão ao Iêmen. É difícil encontrar mesmo um exemplo, enquanto comunidade internacional, de onde estamos tendo sucesso em acabar com conflitos e garantir a paz. Às vezes, o resultado pode ser uma sensação avassaladora de um mundo desequilibrado, no qual mesmo nossos melhores esforços, de alguma forma, ficam aquém. No entanto, a resposta não é sentir sem esperança ou virar o rosto, mas trabalhar de maneira paciente ao longo prazo, e guiada por nossos valores, para eliminar o que parecem ser problemas amplos e insolúveis. Se ajudarmos os refugiados a obter uma educação, eles próprios assumirão a tarefa mais difícil de reconstruir o país, cuja futura paz e segurança são tão importantes para nós. É o caminho de ação sábio, bem como moralmente correto. Artigo publicado originalmente no portal de notícias da rede norte-americana CNN, em 29 de agosto de 2018. Fonte ONU Brasil. Estas e outras notícias você pode ler no nosso site, jornalismogospel.com.br.